Oi gente, aqui é a Naifiris e hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada no Jack do Estranho Mundo de Jack. Primeiro eu vou colocar a lente esclera pra dar a impressão do olho todo preto igual do Jack. Pra colocar a lente eu seguro a pálpebra superior e com o dedo indicador e médio eu encaixo a lente no vácuo formado entre o olho e a pálpebra. É um pouco complicado no começo, mas com o tempo dá pra pegar o jeito, não é impossível de conseguir colocar. Se estiver lacrimejando apenas pressione com um pedaço de papel. Com o Claudia Caterine Hill e uma esponja de queijinho eu vou dando toques suaves na pele pra depositar o produto e ir deixando tudo branco. E vou fazendo isso até que a pele fique completamente branca o rosto inteiro. Procure deixar o tom bem uniforme e passe bem embaixo dos olhos. Agora pra ficar mais fantasminha, com um talco e um pincel grande de pó. Eu vou espalhando o talco por todo o rosto. Não precisa se preocupar com quantidade. Na verdade, nesse caso, quantidade é até bom. Porque o clau é oleoso e a gente precisa secar toda essa oleosidade pra conseguir fazer os traços depois. Apenas tome cuidado na hora de abrir os olhos pra não cair talco dentro e ficar doendo a lente. Depois, com o pigmento Slug Preto, eu vou fazer o contorno do olho. A princípio não precisa ser um contorno perfeito. É mais a base pra poder saber o formato que vai ser feito. Depois a gente pode ir arrumando com outros pincéis. Pra fazer esse contorno, eu uso um pincel bem fininho porque eu acho mais fácil lidar com ele. Eu também já vou aproveitar e fazer o traço da expressão de bravo que o Jack vai estar nessa maquiagem. Feito isso, eu usei um pincel chanfrado pra poder dar uma engrossada nos traços e já defini melhor esses traços também. Depois, com um pincel mais grosso, eu preencho todo esse espaço dos olhos que eu já havia contornado. Essa parte é bem mais simples. Só tem que preencher esse espaço em branco. Só tem que tomar muito cuidado pra não borrar fora do espaço demarcado. Assim como eu fiz com o olho, eu vou engrossar esse traço de expressão do Jack. Até que ele fique bem forte pra eu conseguir esfumar ela depois. Na parte de baixo, eu faço uma linha também, mas dessa vez é mais pra dar profundidade. Aí, com o pincel limpo pra esfumar, eu vou deixando ele em degradê até que fique bem clarinho. Pra dar um ar profundo mesmo. Eu posso também usar o dedo, que vai deixar um pouco mais natural e vai ter o mesmo efeito. Depois, essa técnica de esfumar também eu vou usar nos traços de expressão. Até que ele fique com um degradê bem suave e natural. Com aquele pincel de esfumar, eu vou fazendo outro traço e dessa vez ele vai ser bem mais suave. Porque ele vai ser apenas a sombra dessa expressão. E eu vou fazendo um degradê nele até que ele fique bem suave na testa. Agora, pra nariz, eu vou fazer dois ovais. Eles não precisam nem ser assimétricos e nem na mesma posição. Nem sempre o nariz do Jack é certinho. Depois, eu vou preencher com um pincel fino também, preencher todo o espaço de preto. Na borda desse oval, eu faço um esfumado também pra dar profundidade a esse fulho. E em volta dele, eu dou um sombreamento pra deixar um ar mais realista. Pra fazer a boca, primeiro eu preencho esse espaço central. E com um pincel fininho, eu faço a primeira demarcação. E com o chanfrado, depois eu engrosso. Assim como eu fiz com o olho e com a expressão. Pra fazer os dentes, eu vou fazendo traços pra cima e pra baixo. Eles também não precisam ser proporcionais e nem simétricos. Na verdade, como o Jack tem esse ar meio sombrio, Às vezes, uma linha meio tortinha pode ser até interessante. E aí, é só ir fazendo essas linhas nesse traço demarcado pela boca. Pra dar um pouco de realidade, eu vou pegar aquele pincel de esfumar e vou fazendo uns esfumados dentro dos dentes. Ele também não tem um padrão. É só ir fazendo o contorno por dentro e ir dando uma sombreada em volta. Inclusive, na volta do lado de fora do traço feito pra boca. Esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tentem fazer também. Se vocês gostaram da maquiagem, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal. E é isso aí. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.